Bem pessoal, a sala de sinais que eu estou ofertando a VIP Ouro Signals Trading está simplesmente com uma performance espetacular. Eu estou ofertando sinais no par BTC porque quem acompanha aqui o meu canal sabe que o meu target, o meu alvo para BTC gira em torno de 200 mil dólares. Então enquanto a BTC não bater 150 mil dólares, 200 mil dólares, não tem sentido a gente operar no par USD ou SBT porque o nosso objetivo é aumentar a quantidade de BTC. Então o rendimento médio dos sinais tem girado entre 3,90% e 6%. Tem sinais que passam até de 6% de profit, de lucro. Mas como tem muita gente, tinha muita gente me questionando sobre a possibilidade de ofertar sinais no par USD ou SBT justamente para poder alavancar no mercado de futuros e aumentar o patrimônio, eu resolvi também ofertar sinais no par USDT. Aí eu até criei outra sala e coloquei todo mundo que já tinha adquirido a VIP Ouro Signals Trading na sala USDT. E eu oferto sinais ali que é justamente para vocês aumentarem o patrimônio. E eu recomendo que aumentado o patrimônio, vocês comprem BTC e levem essa BTC para operar nos pares BTC que eu oferto para justamente aumentar a quantidade de BTC. porque quando a BTC chegar em 200 mil dólares, a gente volta a operar só no par USDT e para poder fazer dinheiro no long e no short. Agora não interessa para a gente ter outro ativo que não aumentar a quantidade de BTC através desses sinais que rendem muito, né? Porque 5% numa média de menos de 24 horas é muito rendimento se a gente colocar juros sobre juros. O NXS deu 11%. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Quem já adquiriu está muito satisfeito. Quem não sabe operar pode contactar o nosso suporte. Adquirida a sala de sinais, o nosso suporte entra em contato, ensina a colocar as ordens. É tudo intuitivo, mas quem tiver alguma dificuldade é só contactar o suporte. A sala de sinais está disponível na descrição do link abaixo. Tá bom? É só clicar ali na plataforma QI-FI. Vocês vão ter o link para a sala privada de sinais e o suporte imediatamente fica à disposição de vocês. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Daqui a pouco eu volto com a análise da TRX e da Chile. Quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço!